Eu vou contar de onde é que sou criouco Pra quem não sabe qual é a minha biografia Nasci nos pagos lá de lagoa vermelha E fui criado nas terras de vacarias Sou conhecido por este Brasil afora Sendo preciso não tem noite e não tem dia Sou conhecido por este Brasil afora Sendo preciso não tem noite e não tem dia Sou um galdero criado a todo rigor E tenho orgulho de ter nascido neste chão A evolução modificou minha querida Muitas cidades tiver emancipação Nasci na serra na costa do rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Nasci na serra na costa do rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Alô Esmeralda! Minha terra querida! Sou pela distância cantadora da Esmeralda Fez estes versos pra minha querência amada Vendo as primeiras serenatas que cantei Vendo o meu laço, meu machado e minha enxada Pulei fogueira nas festas de São João Terra bendita não te esqueço nem por nada Pulei fogueira nas festas de São João Terra bendita não te esqueço nem por nada Pulei fogueira nas festas de São João Graças a Deus nasci com este privilégio E ser artista é levar a vida cantando Fazendo versos levantei do pó da terra Meus velhos pais e meus irmãos estou lembrando Aos meus amigos vacarianos meu abraço E para os outros meu pala branco abanando E para os outros meu pala branco abanando Vamos no primeiro verso, Eduardo Quero ouvir! Boa noite agora, Tchê! Canta comigo! Eu vou contar da onde é que sou Pra quem? Sou pela minha biografia Nasci nos pássaros da lela, lua vermelha E foi criado nas terras de vacarim Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite e não tem dia Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite e não tem dia Finalizando!